A aquisição de um novo ônibus para nossa frota representa um passo significativo para aprimorar ainda mais nossos serviços e garantir uma experiência de viagem excepcional aos nossos alunos. O novo ônibus é equipado com tecnologia de última geração, proporcionando maior conforto e segurança durante os trajetos. Teremos a oportunidade de atender a demanda crescente de forma mais eficiente. Além disso, a frota moderna contribui para reduzir nosso impacto ambiental com recursos voltados para sustentabilidade e eficiência energética. Estamos comprometidos em operar com responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Essa aquisição é um reflexo do nosso compromisso contínuo em oferecer viagens seguras e confortáveis. Esperamos que o novo ônibus proporcione uma experiência ainda mais agradável a todos que embarcarem conosco. Estamos prontos para proporcionar viagens memoráveis e mal podemos esperar para compartilhar essa experiência com os nossos alunos. Estamos felizes em anunciar que o nosso novo ônibus está equipado com bancos especialmente projetados para acomodar e garantir conforto dos passageiros com deficiência. Nosso compromisso com a acessibilidade é uma prioridade e essa adição à nossa frota é mais uma prova deste comprometimento. Valorizamos a diversidade dos nossos passageiros e acreditamos que todos têm o direito de viajar com segurança e dignidade. Com esse novo ônibus acessível, esperamos poder servir ainda melhor e contribuir para a promoção da igualdade e inclusão. Você tem metas. A Uniara tem as opções.